Eu agora sou uma qualidade de deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se ninguém se importar aqui da mesa, e gostaria também de colocar algumas questões. A primeira é uma questão genérica e é saber se se considera que a nova LEO, a implementação do SNCAP, trará vantagens significativas do ponto de vista da gestão da dívida pública, do conhecimento dos fluxos de tesouraria. Ainda há pouco, na audição anterior, referiu que havia ali 3 mil e tal milhões de euros. Eu não percebi bem se aquilo até eram cédicos e cédinos ou não. Se eram o mesmo depósitos. Portanto, em que medida é que esta implementação da lei de comandador orçamental trará ou não? Na sua opinião, benefícios em relação a estas dimensões da própria atuação do IGCP. Esta era uma questão. A segunda questão prende-se com a unidade de tesouraria, a entidade coletivística de Estado. Nós, neste momento, temos um princípio de unidade de tesouraria do Estado, mas não temos legislação que implemente e regulamenta ação a unidade de tesouraria da Segurança Social. Portanto, a minha questão era saber se isto é uma coisa que se passa completamente ao lado do vosso trabalho ou não, tendo em conta, digamos, o volume não só de fluxos financeiros, como também de fundos da Segurança Social. Estou lembrado de fundos de mobilização financeira da Segurança Social, entre outros. Portanto, perceber um bocadinho o universo, digamos assim, do âmbito em que esta questão está a ser ou não ser considerada. Quer dizer, e esta é uma questão que é importante. A terceira questão tem a ver com o balanço. Aquilo que vocês se bem percebiam, era só para clarificar um bocadinho melhor, o balanço que vocês estão a fazer, a entidade coletivística de Estado, é só nas dimensões que têm a ver com o IGCP, ou é um balanço já global da entidade coletivística de Estado. Do meu entendimento, mas posso ter percebido mal, e era importante clarificar isso, portanto, fiquei com a ideia que era aquilo que tinha a ver com aquilo que já é, está de certa maneira dentro da vossa esfera de atividade, mas não seria o balanço global da entidade coletivística de Estado, seria um balanço mais ligado com as vossas atividades. Quer dizer, não foi muito claro para mim da exposição que fez, o problema deve ser meu, mas de qualquer maneira gostava de perceber um bocadinho melhor esta questão. E para acabar, gostava de saber se o IGCP fez alguma análise, porque isto é uma questão que também está em cima da mesa aqui neste grupo de trabalho, e na COFMA, não é? Alguma análise da própria Lei de Encomendamento Orçamental, para perceber que tipo de artigos poderiam entrar em vigor, ou poderiam ser na data prevista, portanto, eu não referi isto no princípio, mas penso que é do conhecimento geral, que a Lei de Encomendamento Orçamental deveria entrar em vigor em setembro de 2018, portanto, deste ano. Já sabemos que em relação a alguns artigos importantes, nomeadamente aqueles que têm a ver com a Entidade Contrativística de Estado, a estrutura do Orçamento de Estado e os mapas orçamentais, a própria data da apresentação do Orçamento de Estado na Assembleia da República, portanto, já sabemos em relação a alguns artigos que, e estamos à espera que o Governo nos entregue essa proposta de lei, vai haver uma proposta de adiamento, de entrada em vigor, e até se percebeu a necessidade deste processo por causa da complexidade, em termos de sistemas de informação, de legislação, de regulamentação, de todo este processo de lei de encomendamento orçamental. E, portanto, nós estamos aqui, e é um dos nossos objetivos, eu não sei se tiveram alguma reflexão, nem que sejam artigos que têm mais a ver com a vossa atividade, porque há certos artigos que, de facto, podem entrar em vigor, outros não. Aliás, há uns que já entraram em vigor, imediatamente, quando foi aprovado em 2015, outros foram adiados para 2018, agora estamos numa fase em que vamos adiar alguns para a frente, e outros poderão entrar em vigor. E, portanto, saber se já foi feita essa reflexão, se já foi pedida essa reflexão ou não, porque é importante para o nosso trabalho. era só...